Oi, pessoal! Esse vídeo é para tirar as dúvidas mais comuns que as pessoas têm sobre Botox. Vamos começar? Vou ler para vocês a primeira pergunta. O Botox interfere nos movimentos da face? Não, não interfere. Desde que aplicado de forma correta, ele vai agir apenas relaxando as rugas e não interfere nas expressões faciais. Existe uma idade mínima para fazer Botox? Não. Quando o homem ou a mulher perceber a formação da ruga, já pode iniciar, porque é um trabalho preventivo. Aplicação dói? Não, eu não considero dor. Considero apenas um incômodo porque é usado uma agulha no tratamento, mas a agulha é muito fininha. Por hoje é só. Hoje nós falamos de Botox, mas podemos abordar outros assuntos que vocês quiserem. Só deixar os comentários aqui que vamos estar estudando os próximos temas. Tchau.